O Tite reclama, os jogadores ficam reclamando na jogada, na origem do lance, vamos ver. Bola que vem aqui pelo lado direito, perceba ali ó, eles reclamam de uma falta ali do Alzu Garay, no primeiro momento. Essa é a reclamação dos jogadores do Fortaleza, que seria em cima do Bruno Pacheco, veja aí ó. A Rene tava furada, a bola...